Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Emílio Garofalo. Estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito delicado e muito importante para o cristão. Como que a gente lida e como que a gente se envolve com a cultura ao nosso redor, em particular com as mídias. Como pastor, tem sido sempre um desafio conversar com jovens, e não somente jovens, acerca de quais são os limites, o que um cristão pode assistir, deve assistir, faz bem em ficar longe, filmes, seriados, músicas e tantas outras coisas. Esse é um assunto muito interessante, o relacionamento do cristão com a cultura. Será que a palavra de Deus, escrita, as partes mais novas dela, escritas há dois mil anos, tem algo para dizer para a gente? É claro que tem. A palavra de Deus é infalível, é eterna e imutável, e ela certamente tem como nos nortear e nos orientar em como a gente lida com tudo isso. A gente pode pensar, por exemplo, em Romanos 12, em que Paulo fala para a nossa mente não ser moldada pelo pensamento do século. Mas pelo que, então? E como que isso acontece? Isso significa, então, que a gente vai se isolar? Uma espécie de um isolacionismo cristão? É o único jeito de se manter crente? Acho que não. Mas qual a solução, então? A gente vai falar mais sobre isso no Consciência Cristã Convergências, evento online, gratuito, nos dias 28 e 29 de agosto. Procura saber mais sobre esse evento, vai ser bem bacana, vai ser quase que uma prévia aí da Consciência Cristã do ano que vem, e eu espero vocês por lá. Procura nas mídias da Consciência Cristã, WhatsApp, Instagram, e você vai descobrir como participar, tá bom? Deus abençoe.